O mestre Damasceno é um mestre marajoara lá de Salvaterra, é um grande mestre nosso aqui do Marajó. Ele também é compositor e cantor do carimbó. E ele, agora, ultimamente ele compôs uma canção chamada, um carimbó... Produção da Maniva. Produção da Maniva. E ele vai cantar agora pra nós, que eu também ainda não conheço. Quer ver o sabor da ave que dá batata no chão? O que tirar da raiz, tá nos olhos da nação. O pau não se joga fora, se aproveitar pra semente. A farinha de mandioca, tá nos olhos de muita gente. A farinha de mandioca, tá nos olhos de muita gente. Eu vou pra lá, moreninha, vou te levar, moreninha, pra Salvaterra que tem um pedaço do nosso Pará. Eu vou pra lá, moreninha, vou te levar, moreninha, pra Salvaterra que tem um pedaço do nosso Pará. O tucupi é gostoso, é bom da gente provar. No frango, peixe ou pato, veja o sabor que dá. A tapioca da beiju, da farinha da tacacá. E dá o mingol gostoso, que é o produto do nosso Pará. Dá o mingol gostoso, que é o produto do nosso Pará. Eu vou pra lá, moreninha, vou te levar, moreninha, pra Salvaterra que tem um pedaço do nosso Pará. Eu vou pra lá, moreninha, vou te levar, moreninha, pra Salvaterra que tem um pedaço do nosso Pará. Já virou até combustível e seu carro tem confiança. A casca vira ração, dá carimão pra criança. A bebida é tibona e é o gostoso macaco. A folha dela moída, cozida é o primeiro prato. A folha dela moída, cozida é o primeiro prato. Eu vou pra lá, moreninha, vou te levar, moreninha, pra Salvaterra que tem um pedaço do nosso Pará. Eu vou pra lá, moreninha, vou te levar, moreninha, pra Salvaterra que tem um pedaço do nosso Pará. Eu vou te levar, moreninha, vou te levar, moreninha, pra Salvaterra que tem um pedaço do nosso Pará. Eu vou te levar, mais... Eu vou te levar, mais... Eu vou te levar, mais...